1, 2, 3. E de pivô, o William Mineiro. Sorrisão do William Mineiro. À direita, jogadores à disposição do treinador. Banana. E bota. Adi. E o Rondi. E o Ler. Tentou achar o pivô, não conseguiu. Pedro pegou, puxou, trocou de perna. Canhota, mergulha o Joel. Contra-ataque. Vai bater para o gol. Pedro bateu, espalma a Joel. Na volta, ela vai para fora. Recuperação de bola do Foz. Já botou em jogo. Tocou de novo para o William. Bate para o gol. A esquerda do Joel. Juntos, curtir. Mais uma edição da Liga nessa reta final. Primeira rodada. Jogos de ida. E... Golaço! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Já com a presença do pivôzão. Eu quero ver de novo, cara. Porque eu acho que foi contra. Vamos ver o lance? Posso ter errado. Posso estar com a visão prejudicada. Mas foi contra, cara. Eu nunca vi um gol contra bicudão na gaveta. Gol contra. O goleiro está... E o Cauê. Autoriza o árbitro. Léo Costa! Lá dentro! Gol! Do Foz! E o Léo Costa! Léo Costa! Faz a favor. Faz contra. O negócio é fazer gol e ser feliz. E agora ele joga para o gol. Léo Costa! Demais! Empato no jogo! E aí... Descanteio já cobrado e mendonete em primeira. Passa como um foguete! Peixe foi lá só para conferir. Porque é essa aí, amigo. Se vai na direção do gol, já é... Pode buscar o segundo gol. Vem chute para o gol. Bateu Marcelo! Salva Peixe! E o cronograma... O quilômetro está zerado. Termina o primeiro tempo. O Neide Souza acompanhando o jogo. Brigolio Guilhermão já tocou de boa para o Davis. Limpou, passou, costurou, bateu, sobrou. Pro Léo lá dentro! Gol! Do Corinthians! Na jogada do baixinho, bom de bola. Que costurou um, dois, o Levy, o gol aberto. Joga para o fundo do gol. O Corinthians faz o segundo. Olha o pivôzão aí, Guilhermão. O Davis costurou geral. E o Leçoy empurrou para o fundo do gol. O Corinthians vibrou muito com a bolada. Está sofrendo com a torcida. Olha o William Bototo na cara do gol. O Carrué salva, Joe! Olha o Eder. Eder pegou, bateu para o gol. Explode no travessão! Bancadaço do Eder. O Rafa toca. Já libera no fundo. O Eder protegeu, girou, bateu para o gol. Salva a peixe! Chama no pivô. Pegou o Guilhermão. Pisou, esperou o contato. Vem chute para o gol do Tatinho! Pada nos outros jogos. Roubada de bola. O Le pegou o canhoto. Explode na defesa. Voltou. Davis lá dentro! Esse cara é carrasco! Ele bota a bola na rede! Não tem jeito! É matador! O baixinho, o mão de bola! Não pode sobrar para o Davis que ele guarda! É demais! É incrível! Davis número 10 e faixa do Corinthians! Três para o Corinthians! Um para o Foz! Fala do Willian. Inverteu. Pegou. Olha o peixe. Bate para o gol! Explode na trave! Peixe, 2 e 40 para terminar. Joga contra o relógio. O Foz, o chute para o gol. Pegou o goleiro Joe. De longe, de longe, de longe lá dentro! Gol! Gol do Corinthians! E é gol de goleiro! Tinha que valer 2. Tinha sim que valer 2. De longe, de muito longe. Joga a bola para o gol. O Corinthians amplia. Marca o quarto gol no Parque São Jorge. Então o Corinthians será o único time que poderá se classificar no tempo normal. Bate cruzado. Pegou de olho. Frangaço lá dentro! Gol! O do Foz! Olho no peixe. Olho no frango. Olho no peixe. Olho no frango. De novo o lance. O peixe arrumou. Bateu para o gol. O peixe agora o frango aí. Bola para o fundo do gol. Diminui o Foz. E cara, apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. 4 a 2 no futsal. Não tem jogo definido. Poderam terminar o jogo. Vai acabar. Aí o Neguinho. Vai zerar o cronômetro. Uma super vitória do Corinthians. Termina o jogo.